A nonagésima quinta palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um verbo reflexivo separável. Trata-se aqui da palavra sich ausruhen. Sich ausruhen. Sich ausruhen. Como é um verbo reflexivo, então o que seria isso? É quando eu faço alguma coisa em mim mesmo. Só pensem, por exemplo, num espelho, você reflete a imagem. Então, pensem, associem isso dessa forma. Aqui, a tradução para o português significa descansar, repousar ou folgar. Em relação à pronúncia, então nós vamos, como é um verbo separável, nós vamos entonar a primeira sílaba dele. Foi isso que eu demonstrei aqui através do acento no A. Aus. Ruhen. Percebam que eu não estou entonando o H. Eu já falei várias vezes aqui no canal que o H no meio das palavras nós não entonamos, certo? Como vocês podem ver embaixo, eu fiz um print da pronúncia que está no dicionário, então vocês podem comparar aqui. Então, nós não entonamos o H no meio das palavras, apenas no início das palavras e das sílabas. Então, vamos aqui ainda ao exemplo. O que aconteceu aqui? O verbo separou. Então, o prefixo, ele se posicionou agora no final da frase. Então, isso sempre acontece com os verbos separáveis, quando eles apenas têm um verbo na frase, certo? Então, aqui, eu gostaria que vocês deixassem abaixo nos comentários os exemplos de vocês. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles.